Nesse dia dos pais, eu vou te dar um presente especial. Pode deixar tudo comigo, porque hoje eu vou trabalhar no seu lugar. Vou fazer todas as suas tarefas, para você descansar. Eu vou até pegar as contas. Pai, hoje eu quero ficar no seu lugar. Para te proteger e cuidar de você. Muito obrigada por tudo que você faz por nós. Pai, eu te amo! Pai, eu te amo! Pai, eu te amo! Pai, eu te amo! Pai, eu te amo!